O que envolvendo os pais são os pais de alunos, da rede estadual de educação, municipal também, contrários à obrigatoriedade do ensino presencial, pedindo aí que seja facultativo, inclusive pedindo o ensino remoto. Secretário, há argumentos técnicos para a defesa desse tipo de situação no Paraná? Nós estamos passando por um momento. Nós entramos, eu estava falando agora há pouco, nós estamos com a oficina de planejamento regionalizado integrado, cinco micro-regiões aqui de Londrina, a Givaporã, Pucarana, Londrina, Cornelio e Jacarezinho, aqui hoje, lá no Iapar, hoje e amanhã, sobre o panorama da saúde pós-Covid. Então, assim, nós entramos, eu falei lá isso pela manhã, eu quero repetir aqui, nós entramos nessa pandemia, lá em março de 2020, eu quero dizer, fazer uma confissão de fé aqui. Não tinha manual de instruções de como fazer para passar por ela. Inicialmente, era um vírus respiratório que, como a gripe influenza, ia acabar em quatro meses. Nós estamos há um ano e nove meses, um ano e oito meses aí, lutando sem parar contra essa pandemia, que já levou quase 40 mil paranaenses. Então, assim, eu entendo a ansiedade também dos pais nas escolas. É sabido que, entre as crianças e os adolescentes, a circulação é mais para casos assintomáticos. Mas nós não deixamos de perder, nós não ficamos sem perder a vida também de adolescentes. Por isso que eu insisto que a vacinação é o salvaguarda e é importante vacinar. Vai ter relação. Muito importante. Deixa eu chamar o Silvano Brito, nosso repórter que está ao vivo conosco aqui, secretário, justamente para colocar ele na rodada aqui. Silvano Brito vai vir ao vivo, por quê? Porque os pais estão criando uma comissão justamente para solicitar a não obrigatoriedade do ensino presencial, dando a eles a condição de poder escolher se envia ou não envia o filho para a escola, com medo. Nós sabemos que há, lógico, que se ter uma defesa técnica, mas também tem um efeito psicológico, que às vezes a defesa, por mais técnica que seja, não consegue convencer as pessoas. As pessoas têm um medo, é medo que gera, entendeu? Eu não sei se é questão de medo só ou cientificamente provado. Mas, Silvano Brito, vamos lá. Essa comissão quer exatamente o quê, Silvano? E como é que vai funcionar? Olha, Diogo, essa comissão é integrada por pais de alunos que querem o retorno das aulas remotas, o Google Meet, que foi retirado das aulas de muitas escolas. Algumas ainda estão mantendo, mas a maioria delas, da rede estadual, acabaram tirando, então, o ensino remoto, forçando os alunos somente ao ensino presencial. Vou conversar com o Gerson Lelis, que é pai de aluno e pertence a essa comissão. Então, Gerson, vocês... Desculpa, vocês... Desculpa, é o Inácio Causada, que é pai de aluno. Vocês trouxeram uma carta. O que diz essa carta que vocês vão entregar aqui no Núcleo Regional de Educação? Então, a gente está requerendo que nos seja dado o direito de poder escolher, né? Optar se a gente quer enviar os filhos para a escola ou não, né? Ou continuar com o ensino em casa. Nossos filhos não têm problema de evasão, não têm problema de nota, não é os casos onde está sendo alegado pela Secretaria de exceções para fazer esse retorno obrigatório, né? E o que a gente está reivindicando é isso. A gente quer poder decidir. A gente sabe que as escolas... A gente conhece as escolas. Não tem como eles garantirem as medidas de vício e grança, entendeu? Não tem como eles... Tem uma segurança que a gente possa ficar tranquilo com os nossos filhos indo para as escolas. Inclusive, eu tenho um relato. Eu tenho dois filhos que estudam no Nilton Guimarães. E as aulas lá estavam sendo feitas com 25 alunos, no máximo. A escola fez uma reunião com a gente e informou que, no máximo, as salas tinham capacidade para 25 alunos mantendo um metro de distância. E como as turmas tinham, em média, 34 alunos, eles iam fazer revezamento. Uma semana vinha metade, outra semana vinha outra metade dos alunos. Porém, semana retrasada, a semana antes do feriado, nós recebemos um comunicado de novo da escola que o núcleo teve em visita lá e fez nova medição e estipulou que seriam 30 alunos. 30 alunos por sala, certo? E a partir da semana passada, não ia ter mais revezamento e todos os alunos da turma tinham que ir porque ia ser 30 alunos. Eu estive lá quando fui levar meus filhos e constatei que as carteiras, como até mostrei para você a foto, as carteiras estão uma colada na outra, não existe distanciamento. Como fala a resolução do César, que fala um metro de distância entre pessoas, certo? Eu estive aqui, daí, na... Vocês estão pedindo, então, o retorno do ensino remoto. O ensino remoto, ele foi tirado das escolas. Os alunos, eles são obrigados a virem na escola presencialmente. Sim, presencialmente e nessa situação que eu estou te falando. Eu acredito que não seja só a escola dos meus filhos que estão nessa situação, que eles não estão nem seguindo as medidas que eles próprios preconizaram ali na resolução da Secretaria de Saúde. E eu estive, como eu levei meus filhos na quarta-feira, que foi o retorno, fiz reclamação na escola, saí da escola, estive aqui, conversei com a chefe do núcleo, a Jéssica, mostrei para ela as fotos, certo? Mostrei as fotos para ela, fiz reclamação, falei que tem que ser tomada uma medida de cês, não estão seguindo. Ela não mostrou... Eu saí daqui sabendo que não ia ser feito nada. Ela ficou mais preocupada com a questão da escola estar informando, está informando os pais disso, que havia 25, agora mudou para 30 porque o núcleo esteve lá, do que fazer alguma coisa. Saí daqui, fui no Conselho Tutelar, também fiz denúncia, certo? E até agora não teve nada. A joia está aqui, os pais estão reivindicando, eles reclamam que chega aqui no núcleo e isso não vai adiante. A resposta que eles têm é que é obrigado e que se os filhos faltarem cinco dias o Conselho Tutelar vai ser acionado e os pais podem ser punidos. E falando do ensino presencial, a UEL começou a fazer o planejamento para o retorno das aulas presenciais. Foi feita ali uma reunião com cerca de 80 professores para a volta dos 52 cursos da UEL. A partir então do dia 24 desse mês, está em análise a possibilidade então da UEL voltar com essas aulas presenciais. Mais informações a Soraia vai trazer a partir da uma hora da tarde. Diogo. Muito obrigado, Silvano. Obrigado, Silvano. Olha, lógico, questão de educação, algumas questões que foram postas aí, cabe à Secretaria de Educação responder. Mas, não pese a decisão de ser da Secretaria de Educação, eu acredito, secretário, que a Secretaria Estadual de Saúde deve ter sido consultada para esse retorno aí, não é? Sim. Isso é gradativo, mas assim, já tem escolas que comprovadamente retornaram então, né? Existem situações de escolas com salas de aula maior e outras com salas menores. Por isso, a situação de algumas turmas que podem sofrer é esse tipo de situação que o pai do aluno relatou agora ao vivo aqui no jornal. Tá, mas qual que é a regra? A regra é um metro. Era um metro e meio, passou para um metro. E nós estamos tentando agora ver se é possível, inclusive, diminuir. Ah, não está certo que pode diminuir ainda. É, nós estamos tentando diminuir essa relação, voltar com a capacidade máxima. Isso já está sendo falado. Ontem, inclusive, conversei ao telefone com o secretário Renato Feder. Mas a regra que vale para o ensino público, vale também para o ensino privado. Então, claro, nós não temos, talvez, a condição de fiscalizar todos, mas espera-se que o bom senso possa imperar e que nós tenhamos aí o retorno. O setor de educação, Diogo, foi muito, eu diria, muito prejudicado, muito sacrificado nessa pandemia. Quem tem filho sabe a dificuldade que é a aula remota. A aula presencial é importante. E as salas que são com vida dupla aí, tendo que fazer a aula presencial, professor com a aula presencial, e também transmitindo pela internet, pelo Google, para os seus alunos em casa, são duas, na verdade, são duas jornadas. Então, isso também deixa com que eles próprios fiquem bastante cansados, os professores. Nós precisamos achar uma metodologia para trazer novamente todos esses alunos para a sala de aula o mais rápido possível. Com a queda dos números da pandemia, é cabível que nós possamos ter esse retorno. Os 15 dias iniciais do mês de outubro, comparados com os 15 dias iniciais do mês de setembro, nos mostram uma queda de 70% óbitos, casos novos. Isso nos dá a certeza de que a vacinação está dando certo. Por isso que eu volto aqui insistindo na vacinação. A vacina é o nosso salvaguarda. O nosso salvaguarda. Mas é pelo jeito, secretário, o Estado vai ter que fiscalizar o próprio Estado, pelo que eu vi ali. Porque tem escola que não está cumprindo uma determinação estadual. Se vale para Chico, vale para Francisco, pelo menos é o que a gente viu ali, né, secretário? Mas enfim. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, lógico. É aquilo, não existe manual de instrução.